O lote 92 também, galera, é um carrinho de Rolimã 130, é o valor inicial, ou melhor, o valor que tá até agora. Ah não, agora foi 160. Acabaram de dar um lance aí, subir um lancezinho, pra uma disputa, né, uma disputa, mas tem muito pra disputar e... Às vezes a pessoa disputa, apesar que o Zô também tá 130. O 92 vai vender, o 92 vai vender. 92, vendido, e o 93 também foi vendido, tá vendo? Aí o 94 também vai ser vendido. O 94 também... 94. Então, é muito bibi, é muita patinete, como esse leilão vai ser só isso, é 100% brinquedo pras crianças. 100% não, né, que tem furadeira, lixadeira, né, negócio de bicicleta elétrica lá, o motor, corrente com tudo, né, completinho lá. Vocês viram aí. Mas pra vocês verem aí, é o preço que tá saindo, a maioria é um lance só. Um lance, dois lance, né, é o melhor preço que tem que se dar, é um lance, dois lance. Ah, eu falo assim, é o melhor preço, porque era bom que saísse dois lances, três lances. Mas às vezes a gente dá sete lances, oito lances e o preço tá ótimo ainda, tá? Não é uma regra, dois lances é o ótimo preço. Lógico que for o primeiro lance, é perfeito. Mas às vezes passa um pouquinho do lance, do... Da mais de um lance. E também fica preço bom, todo jeito, entendeu? Aí depende de como que tá o produto, como que tá... Como que tá os produtos, né, quanto que tá o preço, pra gente poder tá dando o lance. Às vezes dá... Vai no leilão, pega sete, oito, nove produtos, o que manda é seu gosto, né. De repente você pode fazer uma... De repente você pode fazer uma clientela e pega e já revende. Tá entendendo? Revende já o preço, um preço bom pra lucrar aí, em cima de cada um. Isso aí, cada um tem as suas ideias, as suas estratégias, né, pra tá lucrando um pouco. Mas isso é um mercado muito bom pra você poder tá lucrando, né. Então fica aí pra você a dica aí. É esse 100%, 100% não, como eu disse, 90% BB e brinquedos, né. Vai vir aí outros... Outros dias aí vai vir cadeira game, computador, vai vir celulares também, videogame, panela, fogão, e aí por diante. Vai vir muita coisa, mas o foco agora é o BB. Olha aí os preços aí, quanto que tá saindo. Tá vendo a varia de... O maior que tem repetido. É o quê? O maior que tem repetido, pelo menos se você não arremata um, você arremata o próximo, né. É bom que tem retido. É repetido. Ah, tá. Ah, tem bastante repetido, é verdade. Vai ficar igualzinho. Quando você dá um lance nenhum e não arremata, tem outro mais pra frente, tá. Vai ficar igualzinho. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse lote 104, né. 104, o 108, é o mesmo brinquedo, tá vendo? Só que um tá 220 e o outro 190, tá vendo? Parece que é a mesma foto. E o outro 160, tá vendo? É igualzinho as mesmas. A mesma foto, por causa que tem alguma varia ou não, entendeu? Aí o 190, o outro ali vai sair, ó. Tá vendo? Foi vendido o 190. Isso aí é bom pra quem tem a criançada e quer comprar um BB desse e não vai... O cara for na loja, o cara cai pra trás. Aí é uma boa opção. E eu não digo nada se os logísticos, as lojistas tão aí comprando pra revender, né. Que afinal de contas aí são produtos semi-novos, outros novos, né. Todos são novos, novos, tem uns semi-novos também. Né, que foi mostruário e coisa e tal. E tão sendo vendido aí, né, por uma barguela aí, um preço muito bom, tá. E pode ver aí, chega, cansa a língua de tanto falar que é os mesmos. Assim, o mesmo modelo, né. Tá. Aí só pra vocês verem aí o preço que tá saindo. O... O... O BB. Então, galera. Esse lenão, ele também... Esse lenão aí, esse site é seguro. Só que eu acho que essa página tá falando que não é seguro. Mas é seguro. A gente já comprou muita coisa lá. A gente arrematou. Pegou as coisas lá. E não deu nada de errado. Então, pode confiar. Esse daí é confiável. Não é mentira, não. E... Também tem dois pátios. O pátio de Utinga, que... A gente pega os itens lá. As coisas que a gente arrematava. Desse leilão, a gente pega no... No... No pátio de Utinga. E o de Santa Bárbara do Oeste. Que também tem bastante veículos. E lembrete pra vocês. Que não é só esse tipo de leilão que vai ter aqui. Vai ter leilão de carro, de moto, de caminhão. De ônibus. Vai ter também de... Patinete também já tá tendo aqui. Vai ter de PC. Vai ter de estabilizador. E... Entre outros, né, galera. Não vou ficar falando tanta coisa assim, não. Pra não tá perdendo, assim, os preços que tá passando aí pra vocês, ok? Pessoal, tem muita coisa... No leilão, boa. Pra se aproveitar. Tem pra... Pra você. Pra namorada. Pra piriguete. Pro irmão. Pro tio. Pra todo mundo. Pra mãe, pra avó, pra irmã. Pras criançadas. Pro dia da mãe, pro dia dos pais. Dia dos namorados. Isso, dia dos namorados. Coisa boa. Dia do tio. Dia do tio. Dia... Dia dos professores. Tem de tudo, pessoal. Tá? A gente descontrai um pouco. Leva um tapa na orelha. Mas... A vida continua, né? É assim mesmo. Nada como um tapa atrás do outro. Então, pessoal. É... Tem de tudo. E o foco hoje. Como é bibi. Caramba, é muito bibi. Chega, tá dando doendo um zóio. É... É bibi. É bibi, ó. Tá vendo? É tudo parecido. Tudo... Tá vendo? O mesmo... Por isso que eu falei. As fotos é igual. É, as fotos é parecido, né? Porque... Como é produto, eles tiram de cada um distinto e tal. Mas... Não tem nem por que tá brigando por um só. Tá vendo que tem tantos, né? Que não precisa tá brigando, né? É só dar o lance certo, na hora certa. Né? Muita gente compra aí pra revender. É uma boa opção. Não vou falar que não é. Que é mesmo. Né? Pra ganhar aí 100% em cima. Ou até mais. É show de bola, cara. Tá? Aí, por exemplo, aí tá tendo... Né? Um lote de cada. É um só que você tá levando aí por esse preço. Mas tem outra ocasião que é um pallet cheio de produtos. E você dá um lance e leva aquele pallet cheio de produtos, tá? Tu dando um exemplo aqui de computador, televisor e aí por diante. Tá? E... Mas é isso aí, galera. Isso aí vai até cento e quanto? Cento e oitenta. Cento e oitenta lotes. Então, falta sessenta. Tá? Falta sessenta lotes aí pra você estar aproveitando. Aproveitem. Curta o vídeo. Tá? Esse vídeo, ele é feito com muita dedicação pro mim e pro meu filho pra estar ajudando vocês a estar dando um lance, a estar comprando. Lembrando, senhores, ó. Eu vou passar o mouse aqui, tá vendo? Aqui eu tô hábita... Ah, dá lance, tá vendo? E... E aqui é automático. Eu clico aqui, dá lance automático. A pessoa vai dando um lance. Quando eu coloco no automático, vão cobrindo um lance. Se eu colocar aqui lance automático, tá? Toda vez que uma pessoa dá um lance, automaticamente... É... Meu lance... Vai cobrir o outro. Vai cobrir o outro. Por exemplo, cento e... Vai, cento e noventa aqui. Ele vai... Se eu colocar no automático, quando o cara clicar aqui, o cara vai pra duzentos e vinte. Aí, automaticamente, o meu já vai pra duzentos e cinquenta, entendeu? Já sobe trinta reais a mais. E assim por diante. Só não... Quem não quer... Quem quer aprender a usar essa ferramenta, pelo amor de Deus, não clica aqui em automático. Clicou em automático, toda vez que... Ele der, vai subir no lance. Ele vai subindo automaticamente, automaticamente, até cessar, tá? A não ser se você programar, né? Opção mais, programar. Aí você programa, vai... Eu quero ir nesse... Bibi aqui... Nesse ciclo aqui. Eu vou até... Até trezentos reais. Aí eu coloco aqui a opção. Máximo trezentos. Toda vez que a pessoa der um lance, ele vai subindo automaticamente. Quando chegar no trezentos, ele para. Tá? Ele não dá mais lance. Por quê? Porque você programou ele aqui. Já aqui no automático, ele vai direto, tá? Não para, não. Se a opção automática é sem parar. E tem a opção manual, né? Que você clica aqui. Clicou. É um lance que... Apesar que quando você clica, aparece. Tem certeza que pá, que é isso mesmo. Confirma, tal. Aí você clica em confirmar, tá? Em outro... Em outro leilão aí, eu fui... Eu fui dar um lance, não. Eu tava passando o mouse em cima e sem querer eu dei um lance. E foi creditado lá como lance. Entendeu? Aí tem que ter como... É, tomar cuidado. Tomar cuidado. Para cortar os lance. Parece que cortaram. É, porque... É, porque... Já pra tu lança. Não, porque tá em 160 e... 140. Vai acabar. Então vai ter outra parte. Não, 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 não. Vai acabar em 140. Pessoal, a gente se enganou aqui. Né? 180, 140, tá? 140 lotes. Tá? Vai acabar aqui, ó. Então já tá acabando. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Para não tá perdendo nenhum vídeo. Como eu falei pra vocês, o intuito do canal é tá trazendo coisa pra você estar aproveitando. Não só pra vocês, como pra família de vocês, para os seus amigos, tá? Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Na minha parte, até o próximo vídeo. Meu filho vai dar a fala dele. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Tomara que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí embaixo. Se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações para não tá perdendo nenhum vídeo do canal. Ah, e também, se puder compartilhar, compartilha para os seus amigos. Para eles estarem fazendo um ótimo negócio. E peçam para eles estarem deixando o like, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações também. E também não se esqueça de ir no meu canal também. Dá o like lá. Compartilha. E se inscreve. E esse foi o vídeo de hoje, galera. E até o próximo vídeo. É, galera. Até o próximo vídeo. Tá? Eu vou tá rolando a barrinha aqui pra baixo. Só pra vocês verem a página completa dos produtos que foram vendidos hoje. Tá vendo aqui, ó. Vai se encerrar. É dois idênticos, idênticos. Tá? Quando for vender o último ali, eu vou descer a página pra baixo. Aí deram o lance, né? Alguém tá brigando ainda por esse aí. Tá vendo? Como é o último, aí o neguinho que perdeu vai brigar até o final. Vou até lá embaixo. Só pra vocês verem o tanto que foi vendida. Tá vendo? Não teve condicional hoje. Todas vendidas. É que é o final. Vou voltar pra lá pro topo pra ver se dá. Pronto. É isso aí, galera. Valeu. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.